Eu pra já vou começar a contar a minha experiência com o Curso em Milagres. Nunca li. Faço programas sobre esses temas e uma vez recebo uma informação do livro Curso em Milagres. E eu olho assim, vocês não imaginam o que eu recebo. Essas são as coisas mais surrealistas. E eu digo assim, um curso em... agora já vou ensinar até a fazer milagres? Isso não pode ser, onde é que isso vai parar? É as coisas que eu recebo, são surreais, são mesmo surreais. E eu quando vi, eu digo assim, mas o que será isso? E foi muito engraçado que eu deixei aqui pra lá, mas não dá conta. Eu trabalho às vezes 18 horas por dia e não dá tempo de fazer tudo. Entretanto, o livro, a informação ficou por lá. Até que foi muito engraçado, com uma coincidência que não é. No espaço de uma semana, vem uma pessoa e me fala de um livro que de repente assumiu uma importância muito grande na vida dessa pessoa. Ou a outra pessoa, não vem, me fala de um curso em milagres, um curso em milagres, um curso em milagres, tudo numa semana só. Então eu, vamos lá saber quem é que fala sobre o curso em milagres. E eu descubro essa senhora que está aqui, que é a Isabel. O que é que me surpreendeu, não é Isabel? Além de sua excelente qualidade como comunicadora, o que é que me surpreendeu? Surpreendeu a verdade. Ou seja, o que está aqui nesse livro, ou tudo o que ela ensina, eu acho que passa por ela própria. E acho brilhante porque é feito com verdades. Eu entrevisto milhares de pessoas ligadas ao esoterismo. Eu acredito em tudo, não acreditando em nada. A minha interesse é acreditar. É possível, é possível. Racionalmente, você acredita? Não, não acredito. Agora, eu acredito que o milagre está dentro de nós. E eu acredito que nós é que somos o caminho. As pessoas têm sempre a tendência a esperar uma resposta, um resultado. É tudo que é muito coisas instantâneas, não é? Então, tudo que seja de fora para dentro é muito mais fácil. Adoram um guru para... Guru é que vai resolver o meu problema, que tomate, o astrólogo. Mas não, a verdade tem nós. O resultado tem nós. A resposta tem nós. Enquanto nós acharmos que a resposta está no fim, vamos nos perder. A resposta está no caminho. Todos os dias é caindo e levantando, é aprendendo um pouquinho mais, quer dizer, aprofundando um pouquinho mais. A via não interessa. Eu até acho que é importante que cada um encontre o que tem a ver consigo próprio. É um fenômeno também muito engraçado. Quando nós trabalhamos em televisão, trabalhamos com equipas muito grandes que estão lá atrás. E eu estou fazendo entrevista, como falo, como falo, como falo, como falo com alguém que faz reiki, como quem fala, vem falar sobre o curso em milagres. E é engraçado que naquela vasta equipa, eu no meio da entrevista, a gente está a fazer uma entrevista, a gente está, habitua-se a ver tudo que está à volta, não é? E eu começo a ver dentro daquela equipa, o assunto parece que é endereçado a cada um. Aquilo bate em cada pessoa que o restou de uma maneira que tem a ver com ela. E cada um encontra o seu caminho. Eu acho muito importante que cada um encontre o seu caminho. O livro, o que a Isabel me convidou para escrever o prefácio. Eu, é claro, li o livro. É um prazer agora ver o limão, porque eu li online, não é? E é complicado, eu ainda continuo muito complicada. Eu gosto muito de livros, livros, papel, jornal, essas coisas todas. Contra mim, falo, uma vez trabalho na internet. O que eu achei? Eu achei que é um livro que não é para ser lido, é para ser vivido. Esse é um livro que não é um livro para se ler de uma ponta à outra, como eu o li. Mas um livro que é para ser lido e relido. É um livro de consulta, é um livro para se viver, sobretudo, a experiência que está. E, sobretudo, com a verdade com que a Isabel passa essa mensagem. Que é o mais importante de tudo, porque não adianta. Eu vejo muita gente por aí a tentar vender cursos, a tentar vender workshops, a tentar comercializar uma coisa que não é comercializável. E acho que quando passa a ser negócio, é muito mais complicado. Agora, o que eu acho muito importante é que as pessoas estejam abertas para mudar. E, sobretudo, foi uma coisa muito engraçada numa das entrevistas da Isabel, que diz que a primeira coisa que o livro ensina, o curso em milagres, é esqueça tudo o que você sabe sobre você mesmo, porque, afinal de contas, não sabemos nada. E é muito por aí que passa. E o que é importante é cada um acompanhar, estar atento à sua experiência, à sua vivência e à sua capacidade de mudar. Porque não adianta. Não é porque o passado foi mal, porque o papai e a mamãe foram isso. Quer dizer, é claro que quem tem que influenciar a bem ou a mal, a minha, o meu pai e a minha mãe, afinal, não nasci numa árvore. Portanto, o que acontece? O que é importante a gente fazer é escrever um novo final. E, sobretudo, crescer. Crescer sempre. A gente tem que crescer. Porque eu espero, com 100 anos, estar uma velhinha ainda muito louca, muito descontraída e aprendendo muito, sabe? Eu acho que um dia que morrer ainda, eu digo assim, olha, afinal, estou aprendendo, morrer é ótimo. E aí vai entrar uma mensagem, porque realmente o outro lado deve ser fantástico. Agora, o que é importante é a pessoa saber que o caminho passa por elas próprias. Não é fora, não é de fora para dentro. E é isso que eu acho que é o grande segredo do curso em milagres. É, que é uma coisa que pode nos ensinar a caminharmos por nós próprios, que vai nos ajudar a descoberta. Porque eu também acho muito importante a pessoa ter uma certa codificação e um certo ensinamento. Porque as pessoas procuram muito as coisas e querem, e são hábitos, e leem tudo, e não sei o que. Leem tudo e não sabem nada. Parece, eu encontro pessoas que são uns burros carregados de livros, porque é a mesma coisa que você pôr um monte de livros em cima de um burro, não surtiu efeito nenhum. Agora, o que é importante é a pessoa aprender a vivenciar o que aqui está e ver, sobretudo, o que é possível mudar. Mudar para si mais e ser melhor. E poder dar, porque ninguém pode dar ao outro o que não tem. Nós temos que ter em nós o que queremos dar aos outros. E passa por aí. Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada.